Passageiros do transporte público reclamam da superlotação e tem medo que as aglomerações aumentem os riscos de contaminação pelo coronavírus. Foi mais um dia difícil para quem depende do transporte público na capital paulista. Em algumas linhas da CPTM e do metrô, por exemplo, os vagões estavam bem cheios. A gente fica com medo ainda porque o vírus está por aí, mas a gente precisa manter o emprego, né? Eu acredito que, assim, o pessoal já não está mais ligando também para o vírus. Não está dando mais a devida importância que deveria dar ao que o vírus faz. Um levantamento realizado pela ANP Trilhos sobre os transportes metropolitanos em São Paulo comprova o aumento no número de passageiros. A redução do movimento nas estações em abril e maio foi de quase 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Em setembro, a queda foi de 45%. E quanto mais pessoas circulam nas estações, maior o risco de contágio da doença. Principalmente horário de pico, né? É muito complicado. A gente não tem como respeitar o distanciamento social dentro de uma condução de um metrô às seis horas da tarde. Não tem condições. A Secretaria de Transportes Metropolitanos, responsável pela gestão da CPTM e do metrô, disse por meio de nota que todas as linhas estão com operação monitorada, desde o início da quarentena, para evitar aglomerações. E que quando constata a necessidade, mais trens são disponibilizados. No entanto, não informou qual o tamanho da frota atual em circulação. Disse apenas que em algumas linhas, todos os trens são colocados a serviço para suprir a demanda, nos horários de pico. E o movimento da ocupação de algumas linhas de ônibus na capital paulista também voltou a crescer nos últimos meses. O que tem deixado a população com medo. No começo da pandemia deu uma parada, né? Realmente as pessoas estavam respeitando, não estava tão cheio. Você conseguia pegar o transporte público mais vazio. Agora está insuportável. Está cheio para todos os lados. Ônibus, metrô, trem. Apesar de constatado o aumento no número de passageiros, a SP Trans informou que desde o início da pandemia, mantém a frota de ônibus disponíveis nas ruas superior à demanda.